Gabi Pique, pique, pega Chama suas amiguinhas Joga a bunda com as colegas Pique, 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 pega Pique, pique, pega Chama seus amigos que eu chamo minhas colegas Pique, 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 pega Pique, pique, pega Chama suas amiguinhas Joga a bunda com as colegas Bebê vem no pique e chama as colegas Sem compromisso pra tu ir pra ela Não se esconde com o pai te baixa Pique, 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 pega Pique, 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 pega Se eu te achar tu promete pra mim Que nós também faz chato a colega Todo mundo, todo mundo quer brincar Eu quero Pique, 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 pega Todo mundo, todo mundo quer brincar Eu quero Todo mundo quer brincar Eu quero No pique do pique pega Bad Girl vai te ensinar No pique do pique pega Bad Girl vai te ensinar Pique, 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 pega Pique, 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 pega Se eu te achar, tu promete pra mim Que nós também vai achar tua colega E aqui E aqui Diga, gente Jando o beat Davi, que nós É brincadeira nova Todo mundo quer brincar No pique, pique, pega Que o pai vai te ensinar É brincadeira nova Todo mundo quer brincar No pique, 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 pega Que a mãe vai te ensinar Pique, 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 pega Pique, pique, pega Chama suas amiguinhas Joga a bunda com as colegas Pique, 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 pega Pique, pique, pega Chama seus amigos Que eu chamo meus colegas Pique, 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 pega Pique, pique, pega Chama suas amiguinhas Joga a bunda com as colegas Bebê vem no pique e chama as colegas Sem compromisso pra tu ir pra ela Não se esconde, que o pai te acha Não se esconde, que o pai te pega Todo mundo, todo mundo quer brincar Eu quero Todo mundo quer brincar Todo mundo quer brincar Eu quero Todo mundo quer brincar